Olá, aqui é o André Luiz e essa semana eu recebi um comentário lá no WhatsApp falando de alguns problemas que a gente enfrenta, nós da área comercial, acabamos enfrentando junto com o pessoal do projeto. Um assunto polêmico, mas acho que você vai gostar das sugestões que eu tenho aqui para você nesse vídeo. O que me escreveram foi o seguinte, André, boa tarde. Acredito que eu posso entregar mais resultado, mas o que me atrapalha é ter que ficar se envolvendo, entrando nos problemas de projetos. Aqui na empresa precisamos aprender a blindar a área comercial. O comercial mergulhado de problemas deixa de ser um comercial. O que você acha? Com certeza, concordo que um comercial envolvido com problema realmente deixa de ser um comercial. E o que eu quero falar para você aqui nesse vídeo são algumas sugestões de como você pode blindar a área comercial para não ter que se envolver com problemas da área de projeto. Só que antes de falar de dois pontos, eu quero que você se inscreva, se você ainda não fez, aqui no canal. E a partir do momento que você clicar no botão, ele vai aparecer um sininho. Aperta nesse sininho, porque o próprio YouTube vai mandar uma mensagem para você dizendo que eu coloquei um novo conteúdo. Bom, então eu vou separar esse vídeo em duas partes. Porque, na verdade, os problemas acontecem antes da venda, ou também acontecem no pós-a-venda, quando o pessoal de serviço já está lá dentro do cliente implantando o projeto. O antes de fazer a venda acontece porque ou o cliente não entendeu exatamente o que ele está comprando, ou quais são os problemas específicos que serão resolvidos através do software que você vendeu para ele, ou até mesmo faltou documentação, que é, na verdade, um levantamento que você faz para desenvolver o projeto. E esse projeto, esse levantamento, demanda, na verdade, ou mostra para a área de serviço e também para o cliente, exatamente o que vai ser resolvido, quais são os problemas que serão resolvidos a partir do momento que o software estiver implantado. Porque quando o cliente compra um software, ele quer começar amanhã, ele não quer. Você assina o contrato e ele diz, ah, bom, então quando é que vocês podem começar? E essa é uma resposta que você, às vezes, não tem porque demanda, obviamente, da área de serviço. E eles têm outros projetos que estão sendo trabalhados. Então, quando você promete ou quando você fala alguma coisa e depois, por causa de terceiro, não consegue cumprir, você está assumindo o risco de enfrentar um problema com o cliente. Agora, como é que você pode resolver isso, além da documentação? Eu faço a sugestão de fazer duas reuniões. A primeira reunião é com a sua equipe interna, aquela equipe que vai se envolver com o projeto, para você falar exatamente, de ponta a ponta, o que aconteceu, todas as partes boas e as partes ruins de toda a prospecção. E você, inclusive, pode apontar algumas particularidades do projeto que você está vendendo para a equipe de serviço, para eles já se antenarem com algumas pessoas, alguns profissionais ou até mesmo alguns terceiros que possam se envolver e serem as ovelhas negras do próprio projeto como um todo. Então, você antecipa internamente, prepara todo mundo. Agora, a segunda reunião, que também é muito importante, é de fazer uma reunião de abertura do projeto, envolvendo todo mundo da empresa, dependendo, obviamente, do tamanho do seu projeto, o tamanho do cliente, o tamanho da sua empresa mesmo. Você pode fazer uma reunião com o cliente e explicar novamente, você como comercial, explicar para todos os presentes, junto com a sua equipe de projetos, o que vai ser implantado, o cronograma e exatamente o que está acordado entre os diretores, entre os CNPJs que fizeram a assinatura do contrato. Então, essa é uma situação do antes, como você pode resolver. Agora, como é que dá para resolver o depois que você vendeu a equipe de projetos, se envolveu lá com o cliente e apareceu um problema que eles vão entrar em contato com você, vão pedir o seu apoio ou, de alguma forma, vão dizer que o cliente está pedindo a sua presença para, enfim, agir em algum momento lá do ruim do projeto. Então, para essa situação, existem vários motivos que isso pode acontecer. E eu diria que dois deles que eu quero destacar aqui para você, que é fundamental você, como vendedor, tem que entender. Às vezes, o próprio cliente, como ele não entendeu o que ele comprou, ele cria, durante o projeto, uma sequência de dúvidas e novas necessidades que os próprios consultores ou o próprio implantador colocam para ele e antes de ele comprar ele não sabia que ele tinha. Então, são problemas, são novas situações que ele cria uma expectativa que está tudo no pacote que ele comprou. Então, se não ficou claro antes, tem que ir lá se envolver, obviamente, com o cliente e explicar para ele que ele tem um custo adicional em função de novas necessidades que ele sugeriu que a empresa ou a sua empresa ou a sua equipe de implantação colocasse lá. Então, não tem outra pessoa para fazer isso melhor do que a pessoa que ele mais confiou desde o início do projeto, que foi você, senão ele não teria fechado um acordo com vocês. Então, nessa situação do pós-projeto, a melhor forma de você não se envolver com todas as questões que aparecem é você definir duas regras principais dentro da sua empresa. Primeiro, o que você vai presenciar, o que você vai lá fazer com o cliente? É uma negociação que já está em andamento, todo mundo já sabe o que você precisa negociar, se é uma licença adicional, se é um custo adicional ou se é o abatimento de uma despesa, porque daí você vai ter que negociar com duas frentes. Às vezes, você tem que negociar com o cliente para ele botar um pouquinho a mão no bolso e gastar um pouco mais, porque tem coisas fora do escopo. Ou, às vezes, você precisa negociar internamente, porque o cliente, às vezes, ele tem razão de querer algo que estava dentro do escopo e a sua equipe de serviço acha que não está. Então, você tem que negociar, tem que fazer toda essa gestão de conflitos. Agora, outra situação que eu quero sugerir aqui para você, que vocês reflitam internamente na equipe de vocês, é que se não vale a pena, às vezes, se isso acontece com muita frequência, tanto antes quanto depois do projeto, conflitos na área comercial, se não vale a pena você, talvez, colocar uma pessoa de pós-venda. Não é Casper Success, é pós-venda, que ele vai fazer toda a gestão de conflito durante o projeto e depois a passagem de bastão para a área de serviço ou para a área de atendimento, que vai fazer todo o suporte para ele depois. Então, eu espero que você tenha gostado dessas sugestões, é uma questão um pouco polêmica, eu gostaria de entender e escutar um pouco você. Então, comente aqui, nesse vídeo, sobre as situações que já aconteceram na sua empresa e como você resolveu. Eu gostaria de saber um pouco mais da sua história também. Um grande abraço e até breve! Um grande abraço e até breve!